Ei, quem voltou aqui, menino, pra roça, capinar terreno, vamos capinar o lote aqui pra nós dar início na obra, na casa. Estamos aqui em Juazeiro do Norte, aqui no sítio, onde eu tô construindo a minha casa aqui, vou acabar de mostrar pra vocês aqui. Esse ali é o Lucão, meu cunhado, parceiro aí, ó, tá trazendo, ó, o sonzão lá pra nós ouvir. Hoje nós capinamos o lote ali, ó, ouvindo o som, né não, Lucas? É isso aí, parceiro. O cara é trabalhador aqui, é respeitado, viu? Tira o chapéu. Então estamos chegando ali, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Tô levando duas mangas, uma foice, mais conhecida como roçadeira. Top, top, top. E vou mostrar o mato pra vocês ali, que nós vamos capinar. E a casa, né? Porque agora eu vou engatar mexendo na casa, porque a gente tem que finalizar a casa. Com fé em Deus. Aí, gente, ó, o mato, chuva aqui no meu Ceará. E aí a gente vai capinar o lote aqui, porque as carradas de areia fina pra reboco vai chegar. O cimento, as coisas vão chegar pra gente fazer o reboco. Futuramente, o alpendo. Fé em Deus. Então eu vou ao mato que tem que capinar aqui, ó. O Lucas lá com as enxadas. E é isso, a gente vai dar uma capinada aqui agora. Tá bom, que saudade dessa casa linda, maravilhosa. Né? E vamos... Cair pra cima do mato aqui, vamos capinar. Vamos descer a enxada, lenhada. Aí, ó, tudo é mato pra capinar, ó. Aqui o outro lado aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aí, ó, tudo é mato pra capinar. Daqui a pouco a gente vai ver como é que ficou essa capinada nossa aqui. E vamos mostrar o resultado pra vocês aí. E aí, galerinha do canal Júnior Gonçalves. Hoje quem tá na área é só eu. Mentira. Gente, eu tô errosa, é? E quem foi rosa? Oxente. É. Estão ali já, ó. A gente vai aproveitar as esferas que estamos aqui em Juazeiro do Norte. Vamos dar continuidade do trabalho aqui da nossa casinha. Ele já tá ali com a mão toda lascada. Ó, ele e meu cunhado aqui, ó. Já estão começando a limpar parte do terreno aqui. Pra poder receber a carrada de terra, essas coisas. E aí, meu filho, como é que tá por aí? E aí, irmão. O Lucas já é... O Lucas já é esperto, já sabe como é que funciona. E aí, a outra ali já tá com a mão. Não, eu tenho conhecimento. Eu aprendi aqui, meu pai, que eu sou saco. Eu aprendi aqui, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos, meus filhos. Eu aprendi aqui, ó. A curvar, a arar da terra, a plantar de mar, a passar a penina, a roçar, trabalhar com fachada. Então, muita coisa eu aprendi. Principalmente isso aqui, ó. Escada. Não, mas vem cá. Mas dê uma mostradinha nas mãos aí pra ver. Pra ver como é que tá essa mãozinha aí. Minha mão estourou um pouco, gente. Por conta do... Eu passei cinco meses, né? Ter mexer com coisa pesada. Olha isso aqui, minha gente. Olha a mão de cima. Aí estourou as mãos aqui, ó. Buscá-lo. Mas já tá tudo dormindo. Nem tá doendo mais, nem ardendo. Não, eu tô doendo agora não, cara. E assim, é a vida. E você quer... Realizar todos os seus sonhos? Simões, que é você. Você tem que... Batalhar. Jamais desistir. Trabalhe. Porque quem trabalha, honestamente, Deus ajuda. Aí o... É a cara dele. Ele vai estar nessa casa aqui todinha. Quem manda, comanda ele aí. Ó, já fizeram isso aqui. O povo tá a mão de saudade, hein? O povo tá a mão de saudade, hein? Estamos juntos. Dá um like aí, ajuda bastante. E estamos juntos. Logo, logo tem mais novidade no canal. Pode ter certeza. Aguarde aí. Porrações que é uma série de volume de 18. Vem só com a gente. A festa começou.